Em meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi esta flor no pro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ô linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ô linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse o jardim igual a aquele Eu queria linda por comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Então pensei em fazer ela feliz Não acho que ela fechou pra mim Eu Desculpa Me consolo, tenho esperança de um dia eu te encontrar. Ô linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você. Ô linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida, só gostei de você. Se inscreva no canal.